A gente tem falado muito de crise financeira do Estado, rombo no Caixa do Governo. Uma das razões é o excesso de gastos públicos. Pois é, mas isso agora está proibido. Entrou em vigor hoje a Lei de Responsabilidade Fiscal do Estado que limita o crescimento das despesas com servidores e com o Legislativo, Executivo e Judiciário. O Rio Grande do Sul é o primeiro Estado do país a ter uma norma que complementa a Lei Federal vigente desde o ano 2000. A partir de agora, o governo está proibido de fazer o que tem feito há anos, gastar mais do que arrecada. A Lei de Responsabilidade Fiscal Estadual propõe normas para o resgate das contas públicas. A mais importante condiciona o crescimento de despesas e o custeio dos poderes ao aumento da receita. Também limita os gastos com pessoal em 60% da arrecadação. Para este economista, a medida parece amarga, mas em longo prazo pode ser a solução para se equilibrar o jogo. É provável que ela surta mais efeito no momento que o Estado já estiver com a casa mais ou menos arrumada, no momento em que nós já tivermos as contas públicas mais ou menos ajustadas. Até porque, na situação atual que o Estado vive e que o Brasil vive, é pouco provável que alguém vai propor aumento de salário, aumento de despesas e assim por diante. Para o funcionalismo, a lei deve impedir novas nomeações e congelar os salários sempre que a receita de um ano for menor do que a anterior. Mas segundo o vice-presidente da Federação dos Servidores Públicos Estaduais, esta nem é a principal preocupação. A promulgação da LRF também reflete nos futuros investimentos. Os serviços públicos já indiscutivelmente estão bastante sucateados. A tendência é agora que o quadro fique ainda pior. E agora com a lei publicada, sancionada, as pessoas verão, verão, verificarão aí dentro de poucos meses que isso que nós estamos falando já há bastante tempo, infelizmente vai se constituir como verdade. A norma não atinge apenas o Executivo. Também fica impedido de gastar mais do que arrecado o Judiciário, a Assembleia Legislativa, as fundações estaduais, o Ministério Público, a Defensoria Pública e o Tribunal de Contas. E apesar de os benefícios da LRF serem sentidos somente no futuro, o secretário-chefe da Casa Civil aposta na sua rigidez para colocar a economia nos eixos. E ele assegura duas questões que julgo como principais. A primeira é em respeito ao servidor público, que nas negociações que ele possa fazer no futuro com o governo do Estado, o Estado não tem o instrumento de protelar os reajustes ou o fruto dessa negociação para um futuro incerto. E o segundo é ele garantir que para o contribuinte, que os compromissos que o gestor assumirá frente à máquina pública, tenham sustentabilidade financeira, material. As exceções da lei são as áreas da segurança pública, educação e saúde, consideradas fundamentais. Nestas, o governo poderá convocar servidores caso haja necessidade. Ainda na segurança, os aumentos não poderão ser revogados.